Então, o camarada perguntou sobre os sites confiáveis que você costuma utilizar. É gu.com. Pra que? Notícia? Fora de São Paulo. Rapaz, procure, se você falar inglês, procure um site no YouTube chamado redacted.com. Muito bom, muito bom. Inclusive, ele recebeu vários caras da CIA, vários generais, o McGregor, o Scott, vários caras que eu mencionei aqui, que dão a real em relação à guerra ucraniana, os dados que sejam mais próximos da realidade. Tem um cara que chama Chris Chappell, que tem um site American Covered in China Accessory. É excelente, é extraordinário. Um outro site, que é um whistleboa, né? Que dá tendências antes, é o Black Pigeon, que é o Felix Rex. É excelente também. Tem Caspian Report, que é especificamente sobre geopolítica. Tem vários sites que são excelentes, velho. Vários sites que eu acompanho. Citar aqui Brasil 247 no chat. Não, velho, isso aí eu não acompanho, não. O site de notícia que eu acompanho no Brasil, que eu me aborreço com uma zorra, como é um do cara da notícia, é um nomezinho de três letras o nome do cara, esqueci agora. Eu até postei recentemente no... O nome do cara? É. Dom, alguma coisa assim, esqueci o nome. Mas aí ele faz resumos excelentes, aí no final fica querendo vender ação, querendo vender pacote de investimentos no Legacy. Ele passa o programa inteiro mostrando que tá tudo perdido, que não tem legalidade. Aí no final fica querendo vender produtos financeiros, é brincadeira, né? Porra, roube, roube alguma coisa. Como o cara roube... Roube não sei o quê. Rapaz, esse cara tá bombando de comentar notícias, ele é muito eficiente. Um outro cara que eu também acompanho, que eu assisto as notícias e me aborreço com uma zorra, é aquele Peter Turguniev, né? Que é o Ricardo. Mas ele, rapaz, o cara faz uma propaganda absurda. Ricardo Albuquerque. Rapaz, o cara... Teve aqui já. O cara faz uma propaganda absurda pros globalistas, né? Tu gosta dele porque ele é um capso. Ele, ele, ele... O site dele tava pra ser derrubado, né? Tomou vários strikes e tal. Depois que ele virou, como é que chama? Como é que chama? Share leader ucraniana. Começou a fazer propaganda. Nunca mais caiu... O site só fez explodir de tamanho e nunca mais foi derrubado nada, né? É, então... Inclusive teve um episódio da Polícia Federal estourar a casa dele, não teve? Não tô sabendo. Tô sabendo. Foi nessa época que o site também decolou, né? Fala, fala, mano, Valde. Outros falaram aqui no chat, Rob, Rob Corrêa, outros falaram aqui, Roque. Eu acho que é esse aí, Rob Corrêa, excelente de notícia. Sim. Só que, pô, o cara fica vendo produto do Lego, isso é brincadeira. Alguém tinha que evangelizar esse cara, velho. Rob Corrêa, eu não conheço. Tudo que tu fala aqui, cara, depois eu fico interessado porque... Tinha dinheiro, né? É isso, mas é isso. Ó, posso te falar uma coisa? A patroa falou que eu não posso ficar te ouvindo, não, cara. Por quê? A patroa falou que os seus conselhos não agradam muito o universo feminino. Não tem negócio de Jesus lá, não, religião. Mas eu já sei, cara. Não tem religião, não, levar pra igreja. Ó, se você permitir a minha amizade, nós vamos, né, cara, botar as famílias aqui, ela vai ter amizade com a tua esposa aqui, vai aprender, né, cara. Não tem denominação religiosa, não, você não frequenta nenhuma igreja, não? No momento, não. É bom, viu? É excelente. Inclusive, facilita muito o trabalho com as crianças, não facilita, não? O guri tem orientação espiritual e tal. Concordo. O americano disse que takes a village to raise a child. Pai e mãe não cria filhos sozinho, não, viu? Precisa de uma vila pra criar uma criança. A criança precisa, inclusive, de outras crianças, que influenciam muito ela, né? Hein? O guri, os seus coleguinha não lhe influenciaram, não? O seu normal é o que os outros guri da sua idade fazem, não o seu pai e sua mãe, né? Hein? Pode ser. Você quer ser seu pai um dia, mas você é o que aqueles outros são ali na rua, né? Ou não? É. E como é que tu faz, cara? Dá a dica aí pra mim. Rapaz, você tem que escolher com quem você vai se relacionar. Tu frequenta a igreja, tudo isso? Rapaz, entre qualquer um. Eu me considero cristão. Eu entre qualquer um. Eu tô escolhendo uma perto de casa, tá muito difícil. Rapaz, você escolher uma igreja pra você frequentar sistematicamente é muito difícil. Não é uma coisa fácil, né? Você tem que ver o tipo de pessoa que tem lá, a influência que vai ter, não é isso? Pô, mas eu fico preocupado até de deixar meu moleque naquela escolher dominical, aquelas coisas lá. Que idade o guri tem? Nove. Ah, não, véi. O guri já tem, porra, pra se defender. Inclusive, eu ia dizer a você se alguém tocar nele ou não. Não, não é isso. Que isso, porra, essa? Nove anos ele não se defende, não? Não, não é isso, não. Eu tô dizendo assim, ao longo da idade dele foi evoluindo, eu nunca gostei de deixar o moleque, porque é muita influência, né? Rapaz, a minha filha adora, véi. Não, o negócio não. Ela, minha filha, com cinco, seis anos, ela já queria assistir o culto. Agora, o culto da católica ela acha chatíssimo. Ela gosta do culto da gritaria da labachuria lá. Na cabeça dela, ela é batista. Ela gosta do negócio de teatro, não sei o que, música, não é isso? Então, eu preferia que ele ficasse comigo quando eu frequentava. É. Vai, véi. É que tu vai explicando, tu vai dando a ideia. Inclusive, é comprovado, estatisticamente, que a influência religiosa do pai é 20 vezes maior do que a da mãe. É, tô ligado. É isso, seu filho já tá numa fase... E eu me cobro por isso. Seu filho já tá fazendo uma fase que ele já tá saindo da formação da personalidade dele. Aí, vocês não fazem oração antes de comer e tal. Isso vai dar força ao guri, inclusive pra enfrentar, seja lá o que for que ele for enfrentar na vida, não é isso? Vou fazer isso. Pô, fico feliz. Vou fazer. Como é que chama? Como é que chama? Da outra vez que eu vim aqui, eu contei uma história que eu salvei a alma do cara no último minuto do gongo, não é isso ou não? É. Não teve um negócio lá do caminhão. Até falei uma palavra errada que não era eixo, como é o nome do negócio que faz a transmissão do... Falei o nome da peça errado, vários caras me corrigiram lá nos cortes. Sim. Mas é isso. É nossa obrigação pregar. Você vai receber problema deles, não é isso ou não? A maioria não vai receber. Jesus é claro. A maioria vai pro inferno, não é? Ó, e a minha meta vai ser isso. Alguém perguntar pra minha esposa se ela me obedece, se ela responder igual a que a senhora falou. Eu raramente... Eu obedeço com orgulho que ele é muito inteligente, é muito fácil obedecer ele. Não, desde casa eu não mando nada. Rapaz, eu tô arrumando um programa pra minha vida só por esse comentário de brincadeira aqui, ó, cara. Não, inclusive eu cheguei ontem em casa e fiz esse comentário pra ela, eu digo, olha, dessa linha pra fora, quem manda sou eu, dessa linha pra dentro, quem manda é você. É isso? É isso? E a linha é o quê? Dentro de casa, quem manda é ela, é problema dela, não é isso ou não? Muito bom. Vou seguir também. O quê? Vou seguir também esse ensinamento, ela tá balançando a cabeça e eu tô triste, né? Teve o... Teve o... Tem até uma cena do Tropa de Elite disso, né? Que a mulher começa a dar ordem pro cara e morrem vários caras em decorrência disso e o cara dá uns gritos na mulher, não tem Tropa de Elite a cena dessa? Você nunca mais manda na minha mão o meu batalhão, não é isso? Não fale mais do meu batalhão. Não tem essa cena ou não? Tem. Tem uma cena também. Mas aquele cara era mal cedido, né, cara? Aquele cara perdeu a mulher, ele botou o dedo na cara da mulher, foi agressivo com a mulher, né? Você nunca foi agressivo com a mulher? Não, não, calma aí. Você nunca foi agressivo com a mulher? Não, 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 não. Mentira disso, eu tô falando do filme, cara. Sim. Aí, o cara perdeu a mulher e a mulher, porra, foi morar com o deputado lá de esquerda e o filho foi criado na casa do deputado de esquerda. Não tem... Imagina o que deve ter feito com o Uri, né? Pelo amor de Deus, né? Então, não é exemplo de nada aquilo ali, né? Então, eu acho que eu tô contigo, cara, ó. Faz o seu, protege a tua família, dê o espaço da mulher, ela manda nas coisas lá dentro de casa, cuida da família, auxilia, né? E os dois fazendo uma boa parceria, família e vida. Se você quisesse uma pessoa igual a você, se você quisesse uma pessoa igual a você, você teria casado com um travesti, não é isso? Outro homem, né? É. Não é isso? Tu casa com teu amigo, né? Pois é, você casa com um brother. É isso que você quiser ser uma pessoa. Você quer uma pessoa complementar a você. Você é uma pessoa que tem habilidades que você não tem, né? Por isso que você busca uma mulher que tem o que você não tem. Você gosta do que você tem ou do que você não tem? Você gosta do que você não tem, não é isso ou não? Sim. Porque nós somos mulheres lésbicas, não é isso? Liberado? Estou liberado mesmo ou tem mais algum aí? Mano, volta. Falta quanto? Só para a gente tomar a decisão aqui, cara. Se for muito, aí nós vamos... Quatro perguntas. Tem várias e várias interações, mas aí não vai ser possível ler as interações. A gente vai agradecer. Eu acho que o público do Renatão aí, quem gosta dele, vai entender se a gente não ler todos. Sim, sim. Esses quatro aí, quais são os valores aí? Vamos seguir o mundo. Dez, cinco, cinco e cinco. Vai, cinco reais. Vale a pena? Você que sabe. Vê, diga aí uma pergunta, diga aí. Olha a situação do Renato, cara. Olha o que ele fez. Ah, minha cola. Quais anotações dele aqui? Eu fiz as perguntas, você fez as respostas, as perguntas, você não quis me fazer a pergunta. De tanto apertar o negócio, só que aconteceu, meu irmão. O Renato, se eu te faço todas as perguntas... A gente passa dez horas aqui, né? E aí o pessoal mandou o superchat. Na tua última participação, nós vamos... Ó, pergunta só acima de não sei quanto. Aí a gente faz a nossa... Dá uma moralizada, né? Isso dez, vinte e conto, né? Não, porque não dá tempo, né? Pois é. Não é nem pelo valor, é para ter menos mesmo e a gente conseguir fazer tudo, né? Diga mais, Renato. Vencer a pauta e o superchat vai ficar difícil, né? Até porque a gente agradece o superchat, mas a gente não está aqui só para receber o superchat. É uma forma de apoiar o canal, mas... É uma forma de apoiar o canal, mas tem que conseguir, com o tempo, o convidado, dar a dinâmica maneira e tal. Então vamos lá. O Marcelo, o Marcelo fala aqui, ó. Para o Bitcoin subir, tem que cair. Você concorda? É, todos os ativos sobem e caem, dependendo de qual é o ativo que você está se referindo. Tem ativos que só sobem. Em relação a outros ativos, qual foi o ano que o dólar perdeu do Bolívar Zimbabuano, Bolívar venezuelano, qual foi o ano que o dólar perdeu do Bolívar na última década? Precisa do Bolívar cair? Foi exatamente o que eu falei aqui da Lira Turca, foi o que eu falei do peso argentino. Tem alguma hora que é hora de converter peso argentino, dólar em peso argentino? Tem alguma hora que é hora de você converter dólar em Bolívar Zimbabuano, Bolívar venezuelano? Existe essa hora? Pois é, essa é a hora de você converter Bitcoin em Fiat, né? Logo no futuro, você não vai nunca mais ter que converter Bitcoin em Fiat. Os Bitcoins vão ser como títulos nobiliárquicos. Vão ser títulos que quem tiver nunca mais vai precisar trabalhar e nem vender nada. Você vai se endividar exponencialmente. Você vai pegar dívidas em moedas podres, que o juro delas é menor do que a valorização dos demais ativos que você colocou como garantia. Por exemplo, o que eu dei aqui, faça a simulação, chegue em sua casa e veja, uma carteira de um terço Bitcoin, um terço ouro e um terço T-Bond de 10 anos. Quantos anos tomaria pau do real? Pois é, existem muitas... Qual seria o risco máximo? Quanto isso desvalorizou no máximo? Desvalorizou 10%, 20%? Faça a simulação aí. Você vai ver que o Bitcoin em si, o Bitcoin puro, ele não serve como colateral puro, porque a variação dele ainda é muito alta. Só que com sintéticos colateralizados e uma carteira diversificada, ele vai servir perfeitamente para isso. Além disso, existe o conceito de hiperbitcoinização. Hiperbitcoinização é a ideia de que uma hora o Bitcoin não cairia mais. Em algumas moedas isso já chegou. Na Venezuela é todo dia o time high, na Argentina é todo dia o time high, não é isso? É máximo desde sempre. Todo dia é máximo desde sempre, porque a moeda lá só faz desvalorizar nominalmente. Cada vez em mais moedas vai ser o time high, toda semana ou todo mês, até que vai acontecer com a última moeda. Eu não sei se vai ser com o dólar, eu não sei se vai ser com a moeda dos BRICS. Vai ser com a moeda que é adotar o Bitcoin primeiro. Se os Estados Unidos desapropriarem todos os bitcoins em custódia corporativa, o dólar pode existir por mais ou 20 ou 30 anos, lastreado nesses bitcoins que vão ser comprados involuntariamente. Se os BRICS fizerem a moeda dos BRICS, o dólar sintético dos bitcoins com a atrasada em Bitcoin primeiro, eles conseguem destruir o dólar do Fed primeiro. Aí a gente vai descobrir quem vai tomar a iniciativa primeiro, qual vai ser o dos grandes grupos de poder que vai usar essa arma primeiro. Quem usar a arma primeiro provavelmente vai obter a vitória nesse aspecto. Quem utilizar o Bitcoin primeiro como arma geopolítica, não quem estou dizendo, não sou eu, é o capitão, o tenente coronel lá da Força Espacial, que fez pós-doc no MIT. Vai ser o último grupo a ter uma Fiat funcional. Vai ser o último Estado que vai conseguir pagar suas próprias contas e continuar existindo. Renatão, primeira vez que eu vi você no meu papel, cara. Ah, é, e eu tô fudido. Fugiu a palavra, eu fiquei, caraca, meu irmão. Eu tô fudido. Pelo menos uma vez, cara. E se fosse, e rapaz, Glauber, se essa conversa fosse segunda-feira passada, eu tava três vezes pior do que eu tô aqui, velho. Rapaz, eu ia chegar... Não, não tá nada pior, irmão. Não tá nada fudido, velho. É o meu momento, né, cara. Eu fico assim o tempo todo do teu lado, cara. Que alegria, minha honra, cara. Minha honra. Vai, mano, volta. Ok. Low energy. Hoje eu tô low energy, baixa energia vital. Não é assim que Trump chamava Biden, low energy. Eu tô low energy hoje.